Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um folhoso maravilhoso, que vai ajudar você a controlar o açúcar do sangue, ajuda no emagrecimento, diminui a inflamação, protege o fígado e ajuda na sua digestão. Você vai amar, com certeza. Eu vou te dar algumas dicas, inclusive, de como acrescentar no dia a dia receitinhas. Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora a dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, então, e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre esse vegetal tão delicioso e poucas pessoas usam no dia a dia. Eu lembro, quando eu era criança, minha mãe fazia bastante. Hoje em dia, parece que as pessoas esquecem, não é, de alguns vegetais, alguns folhados que a gente pode utilizar e acaba com uma alimentação muito monótona. Me conta aí quais são os folhados que você mais come no dia a dia, antes de eu falar qual é ele aqui. Qual é o que não falta na sua casa, se você gosta de variar os vegetais, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra que eu estou aqui no canal, uma playlist falando mais sobre folhas para saladas, que na verdade isso não é necessariamente para uma salada, mas é um folhoso também, então, vou botar ali nessa playlist. E tem um vídeo índice falando mais sobre folhosos diferentes, com várias opções. Vou deixar aqui, se você se interessar nesse assunto também. Se você gosta desses vídeos de benefícios dos alimentos, bons para a nossa saúde, deixa a sua curtida, que eu venho e faço mais vídeos assim para você. E se tiver alguma sugestão de algum folhoso, algum vegetal que você queira que eu faça, bota para mim aqui embaixo nos comentários. Esse vegetal maravilhoso é a chicória. Muitas pessoas não usam mais chicória hoje em dia, não é, não sei porquê. Inclusive, às vezes você vai no supermercado, no hortifruti, às vezes você nem encontra. Me conta aí se na sua cidade ainda é fácil de encontrar, se você tem hábito de consumir no dia a dia. Esses folhosos são sempre muito saudáveis, principalmente esses folhosos verdes, escuros, mais amargos, trazem muitos benefícios para a saúde. Para o fígado eu vou falar mais disso, mas eu vou começar falando com certeza dessa primeira relação que ele tem com a nossa saúde, que é de ajudar a controlar o açúcar do sangue. A chicória tem, naturalmente, um tipo de fibra solúvel chamada inulina, não é insulina, é inulina. Essa fibra solúvel é super interessante, ela é um fosfo-ólico-sacarídeo, que ajuda a fazer com que as fibras atraiam mais água, não é uma fibra solúvel, então ela se faz sentir mais presente no seu estômago, ela confere mais saciedade. E a inulina tem um efeito muito interessante também de diminuir a absorção de glicose lá no seu intestino, de açúcar através do intestino, e ela ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Então, muitas pessoas que vivem com diabetes se beneficiam de acrescentar mais chicória no dia a dia. Tem até alguns suplementos de fibra que tem a inulina, não sei se você já viu, se você toma algum suplemento de fibra, você pode ir lá ver no rótulo, me conta se eu tenho ou não tenho, porque normalmente ela é uma fibra acrescida para justamente melhorar o controle do açúcar do sangue. E a natureza é tão sábia, não é? Já bota lá na chicória para a gente, bem mais barato. Então, me conta se você costuma usar algum tipo de vegetal, pensando em diminuir o açúcar do seu sangue, em ajudar a controlar mais o açúcar do sangue. Também, claro, que não é só pela inulina que isso acontece, ela é muito rica em fibras de uma maneira mais ampla, e as fibras ajudam a retardar essa passagem do carboidrato do estômago para o intestino, né? Fazendo com que essa passagem seja mais lenta, mais gradual, fazendo assim com que tenha menos oscilação no açúcar do sangue e menor oscilação também na secreção de insulina, o que contribui para um melhor controle do açúcar do sangue. Ainda por conter as fibras, a inulina e tudo mais, isso vai ajudar você no controle do peso, porque se você tem os níveis de açúcar mais estáveis, você tem uma menor secreção de insulina, então você vai ter menos queda abrupta de açúcar do sangue, menos fome exagerada, isso também vai fazer essas fibras, principalmente as solúveis, que atraem mais água, conferem aquela saciedade precoce, ou seja, se você começa a refeição com chicória, você vai fazer... Isso vai fazer com que você consuma menos do prato principal, do arroz, do feijão, da massa, da carne, do que quer que seja. Então as fibras, de uma maneira mais ampla, ajudam também na sensação de saciedade, têm menos calorias e podem ajudar no processo de emagrecimento, claro, com o restante de uma alimentação equilibrada. Como outros vegetais verdes escuros e amargos, a chicória pode ajudar na proteção, enfim, no bom funcionamento do nosso fígado. Isso porque ela pode ajudar a fazer com que você tenha uma melhor secreção de bile. Normalmente, todos esses vegetais amargos fazem... Tem esse papel relacionado à produção de bile, melhora da digestão... A gente sabe que uma melhor produção de bile vai fazer com que o seu fígado funcione melhor e age como uma forma protetora para o seu fígado também. Então, se você busca melhorar o seu fígado, ela também tem muitos antioxidantes, é anti-inflamatória, ela pode ajudar a proteger o fígado dessa forma. A chicória pode ser uma boa opção para você. Além disso, outro benefício é que esses componentes amargos, que ajudam na produção da bile, na produção de enzimas digestivas, essa presença de fibras, essa presença de atividade de água que ela tem, ajudam no processo digestivo como um todo. Ajudam no processo digestivo lá no estômago, ajudam no intestino, ajudam na expulsão do bolo fecal. Então, se você sofre com a digestão mais lenta, se você quer estimular o trânsito intestinal, a eliminação de fezes, a chicória pode ser uma boa opção no seu dia a dia. A inulina e a lactucina que estão presentes na chicória também são compostos anti-inflamatórios. Então muitas pessoas querem acrescentar mais algum tipo de alimento anti-inflamatório para diminuir aquela inflamação crônica de baixo grau, sabe? A pessoa não necessariamente tem uma dor no joelho, uma dor nas costas, mas ela está mais inflamada, tem mais aparecimento de doenças crônicas degenerativas, mais dificuldade para perder peso, está sempre muito cansada. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais de 5 principais sintomas dessa inflamação crônica, eu vou deixar aqui embaixo para você. Mas a chicória contém esses anti-inflamatórios naturais e pode ser uma ótima edição no seu dia a dia também. Outro detalhe interessante é que a chicória também é muito rica em flavonoides, e eles contém essa capacidade antioxidante, anti-inflamatória, que pode ajudar o corpo a evitar o aparecimento ou até mesmo a progressão de algumas doenças crônicas degenerativas, pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, não só da pele, do cabelo, mas do nosso corpo, evitando doenças também. Claro que assim, a chicória não é milagrosa, junto com ela você vai ter que ter uma alimentação equilibrada, uma boa noite de sono, uma boa ingestão de água, mas ela pode ajudar muito no bom funcionamento do seu organismo como um todo. Outro detalhe interessante de falar é que você pode consumir a chicória, vou te dar algumas dicas depois, ou você pode fazer o chá de chicória para ter alguns benefícios. Então, se você optar por fazer isso, para fazer o chá de chicória como você faria com qualquer outro chá de folhoso, de planta... Então, você pode pegar uma colher de sopa da chicória fresca, pica ela, para medir melhor, coloca em uma xícara, com uma xícara mesmo de água fervendo, tampa, espera 15 minutos para infundir cor e pode tomar. Não precisa adoçar, ela é mais amarga, mas não chega a ser tipo que nem um boldo, mas é um chá que você, esperando amornar, você pode tomar mais facilmente para conseguir os benefícios dela também. Outra opção é você acrescentá-la na sua alimentação do dia a dia, eu vou te dar algumas ideias agora. Então, você pode acrescentar a chicória como você poderia acrescentar uma couve, por exemplo. Claro que assim, em termos de sabor ela é um pouquinho mais amarga, mas você pode pensar da mesma forma, porque você pode consumir ela crua, em salada... Se você botar na salada, eu sugiro que você bote por cima um suco de limão ou um vinagre para cortar um pouco aquele amargor dela. Você pode fazer ela refogada mesmo, com ovo, com vegetais, com frango, ela vai muito bem. Você pode até mesmo acrescentar no suco verde, mais uma vez vai ser um pouquinho mais amarga, mas se você bota um limão ou uma laranja, dá uma quebrada um pouco no amargor, pode ser uma opção. Ela pode ir bem nas suas sopas, nos recheios de torta, de empadão, tudo mais. Eu vou deixar aqui uma playlist de receitas com couve, porque você pode meio que se guiar por ali e substituir se você quiser, mas lembra que o paladar vai ser um pouquinho mais amargo, não é? Porque a couve é mais neutra, mas em termos de onde ela entra, onde ela se encaixa na alimentação, pode ser uma boa coisa. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de comer chicória, se vai passar a comer, tem alguma receitinha com chicória aí para compartilhar, eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, não é? Que você me ajuda e compartilha, quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.